Minha expectativa está a melhor possível, já estou preparado, se Deus quiser eu vou fazer um grande jogo e dar o meio melhor como sempre. Com certeza, tudo bem está, né? Graças a Deus eu já vinha jogando, consegui jogar todos os jogos praticamente lá, bem fisicamente eu estou. Só esperar pela opção do professor, se ele precisar, eu estarei em campo. Minha trajetória é na base, eu estive um pouco na base de São Paulo, no Internacional, profissional eu joguei no Confiança, onde foi um ano muito bom, tive um começo de ano também no Remo e agora eu estava no Tabaté. Minhas características são de muita pegada, muita vontade, muita qualidade técnica, jogando sempre para frente e sempre com muita vontade. Falou, ele já conversou comigo, já passou as ideias dele, é bem parecida com o que eu já vivi e tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai ter um grande ano aí, conquistar grandes coisas aqui. Não, com certeza, o Campo Vinícius está focado só nele, em vencer sempre, cada um resolve seus problemas, a gente não tem nada a ver com os problemas lá do outro lado, a gente tem que ver aqui o que a gente tem que fazer e sempre entrar em campo pensando na vitória que é a mais importante.